Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vamos falar um pouquinho sobre pincéis? Sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Justineide Braga e sou professora de pintura em tecido. E hoje, respondendo às minhas alunas virtuais, quero mostrar pra vocês os pincéis que eu e minhas alunas usamos frequentemente, tá? Meus amores, pincéis básicos. O básico do básico é o que eu vou mostrar pra você que quer começar na arte da pintura em tecido. Então, vamos lá! Para preenchimento de pano de copa, pano de prato, toalhas e tecidos como um tricoline, algodão ou até mesmo oxford, eu gosto de preencher com esse daí, que é a linha referência 454 da Condor. Ele já vem lixado e aparado. A numeração, eu sugiro sempre do 0 ao 14. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É o básico que vocês podem comprar, tá? Ele já vem aparado e lixado. Prontinho pra você somente colocar em prática a sua aula de pintura, tá bom? Tenho também esse outro aqui, que também é da Condor, que é o, olha só, 456. Esse aí, se faz necessário, nós prepararmos ele. Por sinal, tem vídeo aqui no meu canal ensinando a como preparar com lixa e tesourinha, tá? Por quê? Da maneira que ele vem, não tem como a gente usar no tecido. Ele precisa ser preparado, aparado e lixado, tá? Confiram na lista de vídeo. Ele é muito bom, até mais barato, né, do que o outro. Então, se a grana tá curtinha, você compra o 456, corre aqui no meu canal e faz a aulinha de como preparar os pincéis. Tá certo? O que eu estou passando pra vocês é a lista básica de pincéis para uma iniciante na pintura em tecido, ok? Agora, vou passar para a próxima dica pra vocês. Esses aí, é os pincéis Line, tá, gente? É o 422. Esse aí é para fins de contorno, tá, gente? Você vai fazer contorno, você vai fazer pelinho, você vai fazer cílios. É esse pincel que eu uso, 422. Eu gosto de usar o número 0, o número 00 e o 000, tá? Fica a critério de cada um. A diferença é só o tamanho da cerda, tá bom? Então, esse é o que eu e minhas alunas usamos para contornos, ok? Agora, o próximo é o 462, que é o pituar. Pra quê? Pra bater extensio, tá, pessoal? Esse é pra bater extensio. Então, para pintar com extensio, nós usamos esse. Pra fazer um sombreado atrás da pintura, nós usamos esse. Pra fazer um preenchimento um pouco maior, numa área grande. Nós também usamos o pituar. Então, o pituar, ele é utilizado pra várias situações na pintura em tecido. Vale muito a pena vocês terem vários dele também, tá? A variação. Esse agora, gente, é o que eu uso pra fraldas. Pincéis, condo, orelha de boi, né? O pelo é orelha de boi 421. Qual a numeração que você gosta, Ju? Do 0 ao 10, tá? Ele é muito bom também pra preencher fraldas, pintar fraldinhas. E também, gente, no corte das pétalas da rosa. Ele é muito bom, tá? Tem pessoas que usam ele pra tudo. Eu já gosto de usar somente pra fraldinha. E no auxílio da pintura da rosa. Quando eu vou fazer aquela definição das pétalas, eu uso esse. Condo, 4, 2, 1. Tá certo? Então, fica essa dica pra vocês. Pincéis básicos pra pintura em tecido. Agora, a gente vai pro próximo. Esse próximo que nós vamos... Que eu vou mostrar pra vocês, é o 2, 2, 2. Ele também é filete. E é essa numeração aí que eu uso. Ele é um pouco mais em conta, mais barato do que o 4, 2, 2. E é tão bom quanto o 4, 2, 2, tá? Então, vocês têm essa segunda opção aí pra filete. Tá certo? Filete é pra traços mais alongados, pelinhos, contornos, tá bom? Então, detalhes pequenininhos também dá pra fazer com esse pincel. Então, essa é a dica pra você que é iniciante, tá? Tem outros vídeos aqui no canal que servem como instrução pra quem tá iniciando na pintura em tecido. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.